Fazer um pedido no aplicativo iFood usando o saldo da carteira é algo relativamente fácil de se fazer. No entanto, o aplicativo teve algumas mudanças recentes por conta de uma nova atualização. E essa mudança afetou também a maneira que é mostrado o saldo na carteira na hora que você finaliza o pedido. Como vocês podem ver, eu tenho aqui R$50,00 de saldo na minha carteira. Porém, o pedido ainda está contando ali como R$53,90, que é o valor integral do pedido que eu vou fazer. Por que não está abatendo? Porque eu tenho que clicar em cima do valor e aqui em cima no botão habilitar R$50,00. E agora é só eu finalizar. No entanto, eu tenho que usar um cartão de crédito porque o meu pedido excedeu o valor que eu tenho na carteira. E como vocês podem ver, eu tenho dois cartões aqui já adicionados. E por que está pedindo para adicionar um novo cartão? Na verdade, não é que eu tenha que adicionar um novo cartão. Essa é uma opção para eu adicionar um novo cartão. Mas para que eu conclua o meu pedido já com o cartão adicionado, basta clicar em cima de um dos cartões que você tenha adicionado aí ou no único que você tenha. Vou clicar aqui no cartão. Pronto. Já jogou para a tela de finalização de pagamento. Agora é só fazer o pedido. E pronto. Show de bola. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.